Sujeira e andarilhos tomam conta de uma praça que nem é na Laquara e o comércio acaba sofrendo as consequências. E os comerciantes estão dizendo, ô bichão, estão pedindo socorro por aqui. É a Praça do Jardim Primavera, porque ali você sabe que é uma praça que em seu contorno ela tem drogarias, tem panificadora, tem algumas lojas. Agora, sofrem os reflexos, tá certo? Porque os consumidores estão se afastando em função da abordagem feita pelos andarilhos, que usam a praça também com o mictório público, usam a praça realmente, fazendo a praça um absurdo. Deixa eu conversar aqui com uma ouvinte nossa e que tá falando sobre o assunto e foi ela que nos deu aqui uma dica de que alguma coisa pode acontecer. O que você está vendo diariamente nessa praça aí, na Praça do Jardim Primavera? Bom dia. Bom dia, Madalena. Negócio é o seguinte, segunda-feira, já várias vezes, mas segunda-feira fui sentar na praça porque tá calor, não tenho condições de tanto andarilho que tem. Eles não respeitam, inclusive ali na praça mesmo, se você já viu, tem dois carrinhos, um de espetinho e um de lanche. O moço do carrinho de espetinho tava pedindo por favor pra eles se retirarem de perto dos clientes dele. Ali eles fazem cocô, xixi e o cara do carrinho foi falar com eles e ele cuspiu na moça, tá entendendo? Um deles. Então não tem condições. E você vai falar com eles sem te contar que você passa por ali, não tem uma vez que você não é abordado. Não tem uma vez. Eles chegam por o corpo pra dentro do carro de você, vai ter uma esmola. Eu tô realmente levantando essa questão porque eu também fui procurado, viu, por um funcionário de uma farmácia, ele dizendo, Madalena, estamos perdendo clientes porque as pessoas reclamam muito, dizendo, olha, cada vez que você encosta o carro aqui, o que você atravessa a praça aqui, você é abordado por um moço que vem pedir alguma coisa, tá certo? Muitas vezes, viu, não são agressivos não, mas a verdade é que eles abordam, eles pegam nas pessoas, eles querem dinheiro, fazem as necessidades fisiológicas ali na praça. Agora, nós precisamos corrigir uma situação como essa porque o comércio, como um todo, acaba também sofrendo os prejuízos, né? Ah, sem dúvida. Madalena, Madalena, outra coisa. Segunda-feira que eu tava lá, sem te contar que tava uma sujeira a praça. Tava cheio de garraça pinga, de champanhe, papel higiênico, tinha até uma vasilinha que tinha fezes dentro, tá entendendo? Só que aí o moço do espetinho, a senhora dele lá, chamou a guarda municipal, a guarda municipal faltou com respeito com a moça, tá entendendo? Ela faltou com respeito porque a moça tava chorando, que ela pediu pra que eles reessem lá, não pra fazer nada com eles, pra dar o espazão neles. Diz que não era serviço deles, que daí é um serviço social. E tem razão, e tem razão. A gente tem que recorrer. Se eu ligo pra militar, a militar manda eu procurar a guarda municipal. Se eu procurar a guarda municipal, eles falam que não é serviço deles. É serviço meu? Bem ou mal, eu pago meus impostos. E eles? Então já que eles não querem dar jeito, eles que levem eles pra casa deles. Pra eles fazerem necessidade deles, na frente da casa deles, pra ver se eles vão gostar. Tá certo. Eu não tô tirando a sua razão, não. Mas eu acho que realmente não é problema de polícia, não é problema de guarda municipal. O problema é social. O problema é realmente voltado para a Secretaria de Ciência Social, que tem que encontrar uma fórmula de, logicamente, fazer com que as praças fiquem arejadas e não frequentadas por pessoas que estão ali desocupadas, né? Ô, Madalena, mais uma coisa que eu tô criatou, é que tem sempre uma perua também, que eu já vi várias vezes, uma perua que é daquele Dentro 16 lá, que ela leva marmitex pra eles na praça. Tá entendendo? Eu já cheguei, já cheguei a sentar no banco e dizer 18 andarilhos lá, tudo com marmitex e copo de suco. Quer dizer, já, você concorda comigo que nunca na vida eles vão trabalhar? São oito horas agora, cinquenta e dois minutos. Agradece a moça aí, é a solidariedade, né? Então, as pessoas, vê pessoas numa situação dessa de morador de rua, então, as pessoas tentam ser solidárias. Agora, eu creio que não havia necessidade de você pegar uma viatura, tá certo ou não, e levar até o morador de rua. Você tem que levar o morador de rua até um local pra que ele possa, como tem acontecido aqui em Alacuara, agora, a proposta, né, de se colocar aí uma casa, abrigo pra poder levar essas pessoas pra fazer suas necessidades, tomar seu banho, almoçar e também, né, fazer algum curso, preparando esse pessoal. Ocupar a pessoa, né? Exatamente. Esse é o principal.